Milagre na Rua 34 é um clássico filme natalino dirigido por George Seaton, lançado em 1947. Aqui estão três curiosidades sobre o filme. 1. Localização autêntica. O filme foi parcialmente filmado em locações reais em Nova York. Particularmente, a famosa loja de departamentos Macy's, que desempenha um papel crucial na trama, permitiu que cenas fossem filmadas em suas instalações reais. Isso contribuiu para a autenticidade e atmosfera genuína do filme. 2. Estreia durante o verão. Apesar de ser um filme natalino clássico, Milagre na Rua 34 foi lançado no meio do ano, em maio de 1947. A estratégia era que o filme teria mais tempo para atrair audiências durante sua execução nos cinemas, capitalizando no sucesso ao longo do tempo, culminando nas celebrações de Natal. 3. Prêmios e reconhecimento. O filme recebeu quatro Oscars, incluindo o melhor ator coadjuvante para Edmund Gavin, que interpretou o adorável Chris Kringley. Milagre na Rua 34 também foi indicado na categoria de melhor filme.